Se torna realidade hoje, hoje entregamos a primeira etapa com muito orgulho e maravilhosamente muito bem equipado, muito bem construído, muito obrigada Murilo, muito obrigada a todos vocês que fizeram com que isso pudesse acontecer, mas muito obrigada a você Fábio pelo hercúleo trabalho que você faz todos os dias por nosso município. O nosso complexo hospitalar é um complexo de ponta, uma urgência e emergência com todo o equipamento maravilhoso, uma UTI com 10 leitos, uma unidade de cuidados intermediários no UCI também com 10 leitos, uma observação maravilhosa com profissionais de todas as especialidades. Aqui no nosso complexo hospitalar nós temos cirurgias de alta complexidade que no interior do Maranhão, o único município que realiza é Caxias. Então, ortopedia de alta complexidade, cirurgias vasculares, otorrinolaringologia, ginecologia de alta complexidade, muitas, muitas especialidades. Então, hoje, nós aqui temos o orgulho de entregar para não só Caxias, mas toda a nossa região e atinge 52 municípios que a gente realmente recebe desse município, não no nosso sete da nossa micro região. Pacientes que a gente pode fazer todo o acompanhamento, todo o seu seguimento. O paciente, se é clínico, entra na emergência, se necessita, vai para a UTI, vai para o internamento. Todos os exames são realizados aqui dentro. As cirurgias, da mesma forma, a gente tem o segmento do nosso paciente. Ele entra aqui ou na UPA e tem todo o seu segmento. Porque a nossa UPA vai continuar trabalhando da mesma forma como está sim. Aqui é só mais uma porta de entrada e uma grande porta para toda a região e com alta resolutividade. Então, é muito orgulho que eu estou aqui, nesse momento, participando desse grande evento.